Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo? No vídeo de hoje é referente a uma promoção que eu, Ezra Silva do canal Macetes da Construção e o nosso amigo Josias Rodrigues do canal JR Construção estamos fazendo para vocês. Nós nos juntamos com dois canais e vamos estar presenteando vocês com uma ferramenta todo final do mês. Ou seja, no mês de agosto nós demos uma serra mármore. Agora no final do mês de setembro nós vamos dar uma furadeira. Então todo final de mês a gente vai estar dando uma ferramenta para vocês aí até o final do ano. Eu acredito e se Deus quiser a gente vai continuar dando esses prêmios aí para vocês. A intenção é estar melhorando esses prêmios, certo? Então a gente está começando aí, mas a gente vai estar com uma ideia maior para assim dar um presente maior para um de vocês que é inscrito do nosso canal. Mas para isso também a gente pede a ajuda de vocês que compartilhem aí os nossos vídeos, certo? Porque é através desse compartilhamento que o nosso canal ganha força e aí a gente acaba dividindo o que a gente ganha com vocês. Beleza? Então, para você concorrer a essa furadeira, basta você fazer um comentário aqui embaixo, certo? O mesmo comentário que você fizer aqui embaixo, você vai copiar e colar no vídeo do nosso amigo Josias, certo? Do canal JR Construção. Você vai lá e copia. Vou deixar o link aí embaixo. O primeiro comentário do vídeo, vou deixar fixado aí o link do vídeo. Então, basta você fazer o comentário aqui, copia, entra nesse link que você vai para o vídeo dele e lá você pega o comentário que você fez aqui e cola no vídeo dele lá. Só assim você vai estar concorrendo a essa máquina. Por quê? Se por acaso, no dia do sorteio, mesmo que seu nome for encontrado no meu canal e quando for procurar no canal dele não tiver, então você não vai ganhar o presente, certo? Você só ganha se tiver o mesmo comentário nos dois vídeos. Beleza? Isso aí é importante. Lembrando também que a pessoa que ganhar tem que ser inscrita nos dois canais, beleza? E também deixa aí o seu joinha para fortalecer esse vídeo e fazer com que outras pessoas conheçam o nosso canal e conheça também essa premiação. Então, é isso aí. Conto com vocês. Compartilhem nossos vídeos aí em suas redes sociais. Não só esse vídeo, como qualquer outro vídeo aí que você assistiu. Provavelmente, você que é seguidor do nosso canal, tem um vídeo aí que lhe ajudou muito. Então, esse vídeo que te ajudou, você vai compartilhar ele em suas redes sociais. Pode ser no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no seu grupo aí de WhatsApp. Aonde você compartilhar esse vídeo, você vai inteiramente estar ajudando o nosso canal, beleza? E como eu falei, quanto mais o nosso canal cresce, mais a premiação para vocês também continua. Então, vamos se unir e fazer esses dois canais crescer junto para que a gente continue com esse nosso trabalho aí, passando uma parte do que nós ganha para vocês. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Fica na paz. Fica na paz.